Porque vocês estão ligados né mano, o Terraro é um jogo realista Quando chove os peixes saem fora d'água, tipo assim É pura ciência né mano, porque o peixe, né O peixe vive na água né Aí quando chove a água tá caindo na superfície Então o peixe pode vir pra superfície andar e tranquilamente viver Porque o Terraro é realista né E é a mesma coisa, tá ligado o óleo O óleo ele é mais leve que a água né Tipo quando você coloca óleo num copo cheio de água O óleo fica na superfície, ele sobe né Se você numa chuva se besuntar em óleo Você sai voando mano Você sai voando mano É pura física É pura física isso daí Ciência, é ciência Isso é pura ciência mano Eu também ouvi uma que era mais ou menos assim mano O gato ele sempre cai virado a barriga pra baixo né Sempre cai de pé né E a geleia, o pão com geleia Sempre cai voltado pra baixo Podia cair um besor desse desgraçado né Né Se você pega a geleia E cola na barriga do gato E joga o gato pra cima Ele vai ficar girando infinitamente mano Né Dá pra gente fazer um reator de fusão assim, tá ligado Pura ciência velho Eu deveria ter feito ciências velho Não ter feito design Olha, outra aqui em cima Esse bicho dá tipo um 150 de dano É as filhinhas da plantera Mano, Terraria é pior que Dark Souls velho Pra quem não sabe O pai do Terraria não é o Minecraft Muita gente olha o Terraria e fala assim Ah, Minecraft O pai do Terraria é o Castlevania Castlevania é a sinfonia da noite Um dos melhores jogos de plataforma Do mundo, tá ligado Tanto que a maioria Todos os jogos de plataforma Metrovânia Faz igual o Castlevania Tá ligado Aí aqui a gente tem que ter Aí eu falo Tem que ter cuidado Aí o que que eu faço Eu vou ali E dou um tiro pro alto Eu vou tapar isso aqui Com o que eu tiver Tá Acho que deu pra tapar aqui Então vamos lá Vamos lá Eu sei que o contrário Vou ser tranquilo O pior é que assim Ela tá fazendo uma movimentação Que não é padrão dela Do normal game Tá ligado Nem do perito E também parece que o grito dela Tá um pouquinho fora de É sincronia Então ela tá dando Realmente Olha lá Realmente quando ela dá o arroto É que ela começa a pular Ela já vem Já vem depois com a rota Tá ligado Eu não sei Deve ser bug Meu ou achismo Idiota Mas O que dói Daí é o veneno Não é nem a Belenciar E agora a água Ela tinha que fazer isso aí Desde o começo Ela tinha que ficar assim Desde o começo Ela tinha que ter ficado assim Desde o começo O veneno vai me matar Ela tinha que ter ficado Daquela forma lá Paradinha No começo Saca Porque quando eu faço Isso aqui Eu crio tipo Uma espécie de escudo Se bem que Isso aqui É estranho Tá Isso aqui Ele gera um escudo Em volta de mim Que mata a abelha Tá ligado Como que ela começou Com Diferenciada Eu tomei no fiofó Vamos fazer o item De invocação dela Isso de algumas coisas aqui Eu preciso fazer um balde Beleza Acho que isso aqui Já é o suficiente Se não for Eu levo água Lá para o negócio E gera Eu vou fazer o seguinte Eu vou sumonar Um battle royale Para vocês Royale Para morrer Quem já saiu Sumonar um battle royale Para vocês se matarem Cadê meus potes vazios Isso aqui Já dá para fazer Bastante coisa Dá para fazer Dá para fazer mais Galera Três Deixa eu só matar Essa desgraçadinha Aqui Só vai ir para o Malvada Mano Eu quebrei 20 altar Da corrupção Agora meu mundo Está cheio de corrupção O que eu faço Você vai ter que jogar Assim agora Porque é o seguinte O Terraria Ele é um jogo troll Ele é um jogo Com desenvolvedores troll É um jogo Que saiu em 2011 E desde então Ele vem atualizando E existiam Algumas Alguns glitches Que a galera fazia Porque assim Se você quebrava Altar infinitamente Iria regando O seu mundo Com os novos minérios Conforme você Vai quebrando Só que Chegou uma atualização Que os desenvolvedores Pensaram o seguinte Se Toda vez que você Quebrar um altar Corromper mais o mundo Eles vão ser Obrigados a Quebrar altares Econômicos Aí eles colocaram Isso de uma hora Para outra Então agora Quando você quebra O altar Você corrompe Parte do seu mundo Se você sai Quebrando tudo Vai ter mais Minérios raros Para você Só que vai estar Tudo mais corrompido Então você faz Essa opção É um ou é outro E agora Buffs Vamos summonar Essa desgraçadinha Eu vou deitar Ela na porrada Agora Era para ela ter Ficado parada Assim Desde o começo Do negócio Não era para ela Ficar se movimentando Ela me trollou Tá ligado Aí Você mata ela parada Com esse bagulhete Que você pega Lá no demoninho Mano Você maltrata Muito ela Só que assim Ela tem que ficar parada Aí ela começa a andar Você começa a andar também Você tem toda Uma movimentação Que você tem que fazer É um balé Que você faz com ela É uma dança É um negócio Meio estranho Que eu estou falando É tipo um negócio Meio poético Eu gosto de poesia Eu não sei vocês Eu adoro poesia Um dos meus poetas Favoritos É Rafael Dogueta Rafael Dogueta É um grande poeta Gosto muito dele Não sei vocês Estou sentindo Falta de alguém Aqui O passarilso O passarilso sumiu O passarilso sumiu Tem que suminar O passarilso Agora é zapnator Mano Ai caramba Não vai me trollar Agora né Não tem como Tem que ser esse bagulhete Mesmo Ou eu morri Matei mano Chupa Berg Aqui a gente Constrói fibra Deitamos ela Na porrada Por que? Porque tem um item Que se chama Gandanha demoníaca Ela não está nem Ela não está nem Mexida Eu nem reforgei A gandanha demoníaca Ela gera uma espécie De escudo Em volta de você E esse escudo Vai counterar O principal ataque Da queen bee No começo da partida Porque no começo É onde é que ela Mais te maltrata Com veneno Você conseguindo Counterar isso daí Dando a sorte De ela parar Em você Ficar Você consegue Mano Dar metade Do HP Sem tomar porrada Aí obviamente Você vai ter que Tancar metade Do dano Nela Porque ela Dá bastante Dano Então tipo assim Matamos a queen bee Bagassamos ela Pegamos o saquinho Dela Matamos a queen bee Cara O pet da slime Eu peguei Matando a slime No modo Master Saca Não tem grilo Então clã A live foi essa O vídeo foi esse Espero que vocês Tenham gostado E mais tarde A gente volta com live Se você é novo Aqui se inscreve No canal Deixa seu like Se você gostou Dessa live Desse vídeo Eu tenho uma página No discord Uma página no facebook Também tem o grupo Da steam E agora a gente tem A nossa twitch Eu vou encerrando aqui Agradecendo todo mundo Que participou Desse vídeo Diferenciado É isso aí Beijos na bunda Encerrando a transmissão Falou Valeu Mais tarde a gente está aí Vamos lá